Fala, bandos, e aí? Tranquilo, quem fala com vocês é o Huli. Bandos, eu comprei algumas partes aqui do set. Vocês viram que no último vídeo foi sofrido, mas agora eu comprei algumas partes do set aqui pra continuar fazendo as nossas dungeons. E agora... Cara, essa DG aqui, deixa eu ver como é que é o esquema. Primeira vez que eu fiz ela. Vamos sentir o dano dos bichos aqui, só pra ver como é que é a parada. Aí a gente já vê se a gente consegue fazer pulos maiores. Eu preciso que a galera dê bastante dano, porque como eu acabei de pegar 340, então provavelmente eu tô na fome, né? Sejam bem-vindos a esse canal aqui, eu sou o Huli. Se você não é inscrito, por favor, considere se inscrever. Tamo... Tamo together, tudo nosso. E vambora. Vambora, mano, vambora, que eu tô começando a pegar o gostinho de tancar. Tá da hora. Pô, já melhorou meu DPS consideravelmente. Alguns itens que eu coloquei ali. Tudo. Estou forte ao câncer. Eu acho que tem que vir aqui falar com esse NPC. Eita aí, tô vindo. Não sei se é obrigatório ou não, mas... Será que a gente tá aqui, né, velho? Essa dungeon aqui, acho que é a segunda vez que eu tô fazendo ela. Precisava que um cara interromper esse bicho ali pra nós, hein, mano. Só interromper, velho. Só interromper, rapaziada. Aqui ele vem pra cima de mim. Peraí, acho que tem que falar com esse cara aqui. Eu passarei sua história adiante. É isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Isso mesmo. Agora... O caminho é pra lá ou pra cá? Pra cá, né? Vamos aqui, ó. Dar um silence em área aqui. Um big stun. Ataque single. Cuspidona. Caralho, velho. Já tô batendo 35k nos pulls aí. Então, tô começando a gostar, hein. Acho que não precisa ir na água. O quê? Pudeu. Cara, que a gente fica meio que sem habilidade, velho. Que doideira. Tô tudo no cooldown, amigos. Meio em mim. Eu já tenho que fazer esses... Esses pullsinhos aqui. Destorminei. Bagulho do chão. Interrompi. Tô fazendo a minha parte, mano. Acho que eu tô começando a pegar o jeito da rotação desse boneco aqui, velho. Tô comendo aqui, ó. Tô batendo single aí quando eu uso em área. É isso. Bate um pouco. Single, pá, área. Single, pá, área. É porque essa habilidade aqui do fratura, ela meio que gera fragmentos pra eu poder utilizar num que dá dano em área ali, né. Aí acaba que dá um big damage, baby. E a gente tá se curando pra porra também. Tem que tomar cuidado pra não tomar fear. Beleza, o Hunter interrompeu. Aí esse bicho aqui, ele tem uma habilidade chata de fear. Aí a gente libera esse maluco aqui. Tem que liberar cinco, mano. E você pise com firmeza e pesque com fartura. Tem que liberar cinco desses corninhos. Vamos lá. Aí. Aí, eu interrompi pra virar mozão. Acho que aqui... Acho que aqui eu trollei, hein, guys. Interrompi esses... Interrompi esses... Esses candangos aqui, mano. Falar pra você, velho. Esse dragãozinho agora bateu, hein. Interrompi o fear. Ok. Eu não tô conseguindo ver a mana do healer. Eu preciso colocar um bagulho pra eu poder ver. Deixa eu ver. Ah, tá. Tá de boas ainda. Já tem uma história pra contar. Matem eles. Desgraçem eles. Destuam eles. Tem outro aqui. Tem outro ali na frente. Ok. Ok. É que tem a missãozinha. A gente tem que liberar esses caras aqui, né, velho? Depois a gente tem que descobrir a melhor rota pra poder fazer isso. Pra quando for fazer mítica, né? E tem outro ali na frente. Tá longe demais. Caralho. Mano, o dragão bateu quase 100k ali, velho. Tá dando pouco dano, menino. Pô, a gente não tomou nenhum fio, hein? Isso aqui é time, velho. Preciso de um alvo. Aí os caras mandaram bem. Beleza. Vai, dragãozinho. Arregaça. Vou dar um silence no chão aqui pra esses caras. Pegar o... Sorte que eu comprei o trinque de PVP, velho. Pô, me dá item level. Preciso chegar mais perto. Está longe demais. Preciso de um alvo antes. Nossa, esse boss é da hora. Arroncadinha de porco dele. Ai, não consegui interromper. Água. Dê um cheiro na carne. Não. Não. É água. É um arrematório. Aquele ali é só correr dele mesmo. Você foi volta arregaçando. Caralho, mano Que diferença que um pouquinho de item level Já fez na parada Isso é louco Aqui eu acho que não tem que fazer nada Eu acho que é só Nossa, aqui tinha um Dragãozinho só na cuspidança De fogo, véi Você tá louco Não tem um alvo Alguém tá tomando fear Ah, o jogador saiu do grupo Desejo encontrar outro sim É Com DPS DPS do Tempo Brema Já achou Nossa, mais um dragãozinho, véi Agora nós vamos deitar Meu amigo Agora eu vou deitar Acho que não precisa ficar matando esses caras, né Ok Esse aqui precisa Nossa Que bonde é esse que brotou aqui, véi Pega, pega os bagulhos Pega os bagulhos Nossa, puxaram lá atrás Aí me fuderam Calmou Cara, quando você perde muita vida Você tem que ficar ligeiro Pra poder pegar os globulinhos, né Pega os globulinhos aqui Já era Você mesmo se restaura Ó, pra você ver Curei 12k Só pegando a paradinha Uh, bosta Eu pulei Eu pulei, hein Você tá louco, mano Ok, ok Vem aí, ursão Come with me now Come with me now Oh, come with me now Come with me now Aí deu ruim Nossa senhora, aí Eu transformei no bichão aqui Porque se eu não transformo Mano, eu Não ganho tanta vida, tá ligado? Eu preciso estar na forma do capirotão Porque como puxou todo mundo No meio da luta A gente pega um corinho, velho Vai chegar uma hora, mano Que a gente vai se curar Mais do que os healer, tá ligado? Aí a hora que chegar essa hora O bagulho vai ser da hora Cara, vai tendo 30k, velho Meu Deus do céu Tô louco pra eu botar esse boneco aqui 272, mano Ok, acho que é lá no ursão agora Estou fora de alcance Eu acho que nessa parte aqui tem que ficar ligeiro Porque Ele joga a gente pra fora Não sei, não é certeza Interrompeu, boa Interrompi junto com ele Mas acabou que deu bom Não tem um alvo Ai, mano Couro, 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 guys Boss, let's go Eu só vejo dragão passando Cuspindo fogo pra lá Cuspindo fogo pra cá Jesus Olha que safadinho Vou voltar aqui pra área de cura do druida É, esse aqui é o último boss Não, não é não Estou viajando Oxi É o segundo boss ainda Caralho, DG longa da porra É que heróica demora um pouco mais, né Tomara que eu consiga dropar alguma coisa Ih, pisei na armadilha Pelo menos o meu daninhário Consegui puxar os bichos daqui Boa Boa Eu não dropo nada, velho É até triste Onde que é o rolo agora? Posso ajudar-te? Não é pra cá? Olha lá dentro Oh, nice pattern Isso onde que é não, velho Ah, os caras tão voltando Ok É isso aqui A gente tem que pegar essa Nossa senhora É isso aí Tomou I'm here, babies Caralho Caralho Caguei um ursão aqui, rapaziada. Esse urso é boss, mano. Porque, porra... Tem vida, hein. Nossa, tinha uns caras aqui. Essa DG é cheia dos assassinos, mano. Cheia dos caras escondidão. Essa habilidade do DH, eu não tava utilizando ela, tá ligado? Essa aqui, mano, que você stack e utiliza. Porra, forte pra porra. Deixa eu ver um packzinho da hora, dá muito dano. Ah, agora é aquele boss da hora, mano. Esse boss aqui é massa demais. Ok, tomei um desnorte, mas não tem importância. Já tinha pegado o taunt do rapaz ali. Preciso chegar mais perto. Meu stun não faz ele parar de rodar, safadinho. Essas DGs aqui, eu tô achando que tá mais fácil de tancar, mano. Do que da expansão passada. Não sei, eu não sei tancar, né. Mas uma coisa de um noob tancando. Pra vocês aí, que não tancam também nada. Pra vocês terem uma ideia. Esse boss é da hora, velho. Boca de árvore. Boca de árvore conforme. O buco de 09? Eita. Ai. É, ai cê me engoliu, né. Boa. Cara, que confusão que é essa luta? Vou virar o capiroto aqui, mano. Eu sou mestre em quando eu utilizo o bagulho do sopro. Boa time. O Hunter esmirilou agora, hein. Eita, errei o pulo. Caralho, tá todo mundo dropando as coisas, mano. Estou forte ao câncer. Aqui, eu caguei. Eu fiquei preocupado em puxar o bicho que tava lá do outro lado. Ai, eu rotacionei tudo errado. Rapaz do céu, mano. Muito engraçado jogar de tanque. Engraçadão, né. Está longe demais. Porque, tipo assim, cê tem que se preocupar em pegar os bichos, né. E não cair em mecânica e tal. E dar os máximos de interrupt que cê puder. Aqui, por exemplo. Aqui, eu falhei no interrupt. Aí. Calma aí, mano. Eita, bosta. Aqui, nesses últimos packs, eu trollei. Não tem um alvo. Só que os caras estão batendo muito, velho. Aí tá... Olha lá, não tem nada pra usar pra puxar. Ai, a hora que eu interrompi o bagulho não saiu. 20k na... Agora foi. Agora eu tinha habilidade pra puxar eles pra mim, tá ligado? Aí, quando é assim... Dá um stunzinho aqui. Vou só spamando a habilidade que zera a orb pra eu poder... Me... Me curar aqui, velho. Quando eu vejo que eu tô tomando muito dano. Manja, olha lá, ó. Gerou uns orbzinhos. Eu pulo neles aqui. Olha o tanto que cura, velho. Tem uma panela de pressão ali. A música do jogo deu uma baixada. Esses grandão aqui são encrenca, velho. Ó, eu vou ter... Eu vou ter demonhão. Então, vale a pena fazer isso aqui, ó. Obrigado? Porque aí minha vida vai lá na lua, mano. Ih, deu ruim. Uh! Me salvou boa. Ai, tomei, filho. Não! Não! Está longe demais. Estou forte ao câncer. Ai, a hora que eu ia curar um bagulho ali, velho. Eu acho que geral morre, né? Os bichos até... Ai, velho. Eu trolei. Nós todos tínhamos dots fazendo em 2 pulos. Ah, ok. Os caras vão tomando dots. Sim. Desculpa. Vou dar um sorry aqui, guys. Porque quando a gente caga o pau, tem que pedir desculpa, né? Porque eu achei que eu tendo o caminhão ali, a gente ia conseguir arregaçar tudo. Mas os bichos ficam dando dots, realmente. Nessa última parte dessa dungeon aqui, eu tinha esquecido. Aí fica muito pesado. Ainda mais pro druida curar, que o druida é hill overtime, né? Ele vai colocando os hots nos caras e vai curando. Enquanto isso, tem os dotzinhos com menos solta a vida dos maninhos. Aí não dá pra fazer. Not your fault. We only have one disease. Ah, os caras não conseguem dar bagulho de disease. Ah, o cara falou que não é minha culpa. Ah, é sim, porque eu puxei muito. Did you want this bell? Ah, os caras estão querendo negociar. Cara, esse pulo é engraçado, mano. Porque até se acostumar com ele, ele parece que vai mais longe que o dash. Nossa, fodeu aqui, guys. Ok. Tá, vou nesse cara aqui, ó. Esse que é o cara... Não, tem que interromper esse... Tá vendo? Essa magia dele que tá colocando os dots nos caras, eu acho. Boa. O maninho que tem que ser focado é esse macumbeirinho ali, ó. Preciso de um alvo. Ah, eu venho aqui. Interromper ele aqui. Vou dar um silence em área. Pra ele não conseguir castar nada. Ok. Tem um cara que saiu do meu bagulho. Peguei já. Cuspe foguinho. Agora eu entendi, mano. Esse macumbeirinho ali não pode castar. E agora o big boss, eu acho. Ah, não. Tem pra cá. Ah, ok. O boss é aqui. Vou matar ali primeiro, guys. Pra não ter... Ok. Seus cadáveres espalharão a corrupção. Essa aqui é a outra que fica dando... Nossa senhora. Eita porra. Esse poder obedece a mim. Boa. Caralho, esses caras tão arregaçando o boss. Olha o tanto de dano absorvido, velho. Caralho. Pô, esse frontal. Acho que dá pra sair da frente, né? Porque eu achei que era target on me. Nice. Vai, vem um drop. Vai, mano. Vai, drop, 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 drop. Ah, cara. Eu só dropo o cocô, velho. Olha, 359, mano. Malha que o cara pegou. Só veio uma malha nessa dungeon aqui. Eu só pego coisa... Nada a ver, tá ligado? Ah, mano. Que triste. Mas tudo bem, tudo bem. Foram várias... Caralho, ó. A gente... Eu fiz uma dungeon... Hoje, né? Que eu gravei esse vídeo aqui. Eu fiz uma dungeon que foi a última que eu postei. Fiz mais uma que eu não gravei. Aí eu falei, mano. Vou comprar o set. Comprei as outras paradas. 3, 4, 3. E aí já deu pra começar a fazer heróica. Ah, barra, adeus. Mandar um adeus pros caras aqui. Boa jornada. E vamos sair do grupo de instância. E é isso. Guys, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tô aprendendo um pouco mais sobre jogar de tanque, né? Depois que eu souber todos os caminhos. Onde vão ser os pulls que eu vou ter que fazer e tal. Vai ser muito mais fácil de tancar. Porque aí eu vou me preocupar mais com o... Interrupts, né? Vou me preocupar mais com coisas que... Pra poder ajudar o desenvolvimento da party. Pra tomar menos dano e tal. E aí eu vou conseguir também ter mais vidas e mais coisas. Mas, pô, já estamos com 306k. Deixa eu ver. Quando eu dou o Cramunhão, 460k. Mas os buffs da party, então tá começando a ficar redondinho, né? Lembrando que eu tô com um bagulho PVP aqui. Que eu coloquei só pra pegar 340 de item level. E poder fazer heróica pra vocês. Manos, beijo. Obrigado por terem assistido esse vídeo aqui. Espero que tenham gostado. E é nóis. Tamo junto. Terem assistido esse vídeo aqui. Terem assistido esse vídeo aqui. Obrigado.